Boa noite você meu amigo, meu irmão, estamos aqui diretamente do Carnaval de Vista Alegre, a emissão Folha dos Anjos. Bruno e Helena estão aqui e vieram aqui no Carnaval, estão sendo abençoados aqui com o comércio deles. E Bruno tá falando aqui, olha, que Deus mandou anjos pra eles. Uma experiência maravilhosa. Hoje eu não esperava, ela não contava com isso, mas Deus olhou pra mim e mandou três anjos abençoados aqui pra me fazer um convite, que eu vá na igreja e esse convite já foi aceito e nós vamos comparecer lá pra comprovar que esse convite não foi à toa. Tô aqui com a Helena, queria saber Helena, como é que foi? Foi surpresa pra você receber essa Vista Alegre dos Anjos? Foi surpresa, porque no Carnaval assim a gente não espera, né? E foi um convite especial, de Deus sempre é bem-vindo, com certeza. Então tá bom, a gente encerra aqui, olha, com Helena e Bruno. Folha dos Anjos 2011, tá aumentando pra quebrar, vem que vem!